Fala galera, ligado aqui no canal Mate Tere, Luciano Santana, canal Mate Tere e hoje no quadro ganhei e testei. Gente, já ganhei isso aqui tem muito tempo atrás e nada de eu fazer o review e análise dessa que tá aqui, ó, foco de áudio, uma speaker, uma lâmpada que é uma caixa de som. Eu sinceramente, quando eu ganhei isso, eu fiquei pensando, cara, eu vou usar isso, será que isso vai ser útil? Gente, aí ontem a lâmpada do meu quarto queimou, por coincidência. Falei, ah cara, vou testar isso, eu coloquei lá no quarto rapidinho, cara, eu achei maneiraço, sabe? Então assim, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, o que ela tá dizendo aqui, ó, as especificações dela. Compatível com iOS, Android, via Bluetooth, suporte MP3, WMA, ou seja, vários formatos aqui, formato Wave, né, para reproduzir música via Bluetooth, ok? Ele tem o alto-falante imputido de alta qualidade para garantir música perfeita. Programação desligar e ligar, você pode controlar o brilho da lâmpada, muda de cor, né, por um smartphone, Bluetooth 4.0, tem um alcance de 10 metros, potência de saída 3 watts, não tá dizendo CRMS. Tem 4 ohms, 40 milímetros, né, o sistema do alto-falante. Enfim, as outras informações aqui, o peso tem 15 gramas, eu ganhei da Madre Center, tá, isso, ó, nossa, antigaço. Vamos abrir aqui a caixinha? Então, vamos abrir aqui a caixinha, tá certo? Então, tá aqui. Ok? 50, 60 hertz. Aqui, deixa eu colocar ela aqui, ok? O que mais tem dentro da caixa, mais nada. Vou baixar o aplicativo, que é o Smart LED, para poder fazer o controle. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o teste dela lá no meu quarto, para ver qual vai ser. Então, tá aqui. Mostra aqui, ué, tá vendo aqui, ó, tem uma lâmpada queimada aqui em cima, certo? Então, eu vou subir na cama aqui, vou colocar ela aqui. Já ligou, tá certo? Vou descer aqui. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Então, pessoal, eu vou aqui, eu já, é, eu já estou conectado via Bluetooth, não tem mistério nenhum, ainda não baixou o aplicativo. Eu vou baixar o aplicativo daqui a pouquinho e vou mostrar para vocês. Mas antes, então, eu vou botar para tocar uma música, só para a gente ver o áudio. Agora, vamos usar o aplicativo para ver, para poder ver essa questão do controle de luzes, ela funcionando com as luzes, beleza? Então, vamos instalar. Está dando um pouquinho de reflexo de luz, né? Não tem problema, vou chegar mais para cá. Aqui fica um pouco menos, sem referência. Está menos. Vamos abrir. Permitir, permitir. Vamos lá ver agora como é que funciona. Conectado, correto? Então, vamos lá agora, vamos ver o que ele faz. Observa aqui que eu tenho as cores, ó. A cor que eu quiser. Vou botar aqui uma cor aqui. Vou botar um vermelho agora. Opa, um azul. Vamos botar para tocar música. Eu estou com o aplicativo aqui. Primeiro Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Não, essa música não. Vamos botar uma música aqui, a que estava tocando do YouTube. O detalhe que eu observei foi o seguinte. Eu tenho que tocar a música pelo aplicativo. Eu posso usar Spotify, eu posso usar qualquer play de música, não tem problema. Ele vai tocar. Mas, se eu sair, por exemplo, do YouTube, para tentar abrir o aplicativo, ele corta a música do YouTube. Então, não rolou. Então, na verdade, eu teria que ir no aplicativo, né? Ir no aplicativo aqui e futucar um pouco mais. Assim, eu posso controlar as músicas, as cores, está certo? Posso botar, ele tem a opção de alarme. Ele tem uma série de configurações. Vou botar a cor amarela aqui, olha lá. Olha lá, vamos botar. Amarela, azul. Vermelho. Pessoal, tem várias outras funções aqui que a gente pode ficar trocando cor, colocar alarme. Uma série de coisinhas aqui bem interessantes, entendeu? E ela tem três watts. Então, eu ia vender, né? Eu tinha até anunciado na live ao vivo quem quisesse comprar 50 reais. Mas, assim, eu vou deixar isso aqui em casa e vou testar mais alguns dias, assim, né? Talvez se eu colocar numa festa, né? Com trocando de luz, com uma musiquinha, uma festa com criança pequena, que não precisa ser muito expor. Imagina o ambiente que você colocou lá, uma festa de criança. Um ambiente pequenininho. Uma caixinha dessa só para fazer um barulho. Você com o seu celular tocando. A criançada essa aqui piscando e tal. Eu acho que seria bem, bem legal. Tá vendo, galera? Olha a quantidade de funções que eu tenho aqui. Automático. Né? Aí o automático... Ele fica trocando as cores. Tem a função natural. Natural ele foi branco. Então é isso, pessoal. Se você achar que isso daqui tem utilidade para você, compra aí, ó. Lá na loja Madri Center da marca Quanta. Tem umas que tem, inclusive, câmera espiã que você consegue filmar. Eu só não sei se tem função de tocar música também. Seja uma speak, né? Uma caixinha. É isso, pessoal. Se inscreve no canal. Adquire meu guia Compas no Paraguai. Sempre trazendo dicas e novidades para vocês aqui no canal. Com relação a compras, dicas de lojas e a opção de coisas. O guia está no Mercado Livre. O link está aqui na descrição. Você compra ele por apenas R$7,99. Quase que não sai o preço, tá? Se você quiser deixar um recado com loja que você gostaria que eu gravasse. Ou algum produto, algum review, alguma análise. Ou qualquer outra dica que você ainda não encontrou aqui no canal. A sua contribuição será muito bem-vinda. E a sua crítica construtiva também. Ela é sempre muito válida, tá? Ok, pessoal? Convidar vocês a navegar nas playlists que tem aqui. De viagem, de uma maneira geral. Tem a playlist só de Foz do Iguaçu. Porque quando você vai ao Paraguai, você tem que entrar geralmente por Foz do Iguaçu, né? Então vai lá. Tem muita dica de restaurante, de passeios. Tem tudo. Tudo que você imaginar de Foz do Iguaçu e Paraguai tem lá. O que não tem vai ser gravado, pessoal. Então essa semana eu estou voltando ao Paraguai. Então como eu vou voltar ao Paraguai, eu vou fazer atrações turísticas que ainda não tem aqui no canal. Isso tudo para ajudar você a organizar e planejar a sua viagem. Valeu, galera. Se liga que a gente vai ter lives ao vivo com sorteios de restaurantes tops em Foz do Iguaçu. Se você estiver indo para lá, então não custa nada participar da live e concorrer. Me segue no Instagram porque aí você vai saber quando que essas lives acontecem. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.